Fala galera, bom dia Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui Do soco comercial Colom Entendeu? Aqui tem várias lojas O soco é muito grande Tem muita coisa legal pra mostrar pra vocês aqui Vou virar aqui a câmera um pouquinho E vocês vão olhar É muito grande Eu to aqui em baixo ainda As lojas estão tudo bem em cima É muito grande Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui E na hora que eu achar alguma coisa interessante Vou passar pra vocês Eu to procurando na loja Primark Vamos comprar algumas coisas lá Falaram que o preço lá é muito bom O soco é muito grande Puxa Aí eu vou achar Vou tentar achar a loja Primark Vou tentar gravar ali pra vocês um pouquinho Tem bastante loja pra conhecer E falaram que o preço aqui é bom Então E por isso eu vim aqui Eu acho interessante que eu tenho que comprar uma roupinha nova Então Eu vim aqui pra economizar um pouco de dinheiro Isso aqui é muito grande Ah Isso aqui é só a entrada Tem loja pra baixo Loja pra cima E tem pra todo lado aqui Beleza? Depois eu passo mais informações pra vocês aí Bom dia Amém 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 Amém